Pra você colocar de destitucador Demorou, eu vou querer 5 áudios então, 5 nomes de cada amigo meu aí Nossa Ele vai ganhar 3 em cima de cada áudio, que eu tenho certeza Mas irmão, faz um áudio de PVA pra também que vai ficar da hora Ixi, tá sem espaço aí, chefe? Ah, brincando, é um pior botão, né? É porque eu tô tudo sem... Caralho É o ZNS, caralho É o ZNS, caralho Não, mas é áudio no WhatsApp, né? 000014 Olha lá mano, olha esse cara Tenta mandar aí de novo Agora Só nas putariazinha Só nas putariazinha Só nas putariazinha